Policiais aqui da Central de Flagrantes foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas no setor leste universitário. Chegando lá, descobriram que tinha mais pessoas envolvidas na situação. Nós fomos até o setor universitário e deparamos com esse elemento que foi abordado e nós encontramos com ele aproximadamente 300 gramas de maconha. Por conseguinte, nós conseguimos informações de que o fornecedor, que é primo dele, estava morando em Senador Canedo e fomos até a cidade de Senador Canedo. E lá nós adentramos a residência e encontramos uma arma de fogo, calibre 38 de uso permitido já em poder do irmão do suposto traficante que não estava na residência naquele momento. Então, inicialmente, foi dada a voz de prisão tanto para o primeiro, que foi detido no setor universitário, quanto para o segundo, que foi detido em Senador Canedo com arma de fogo. E para evitar que um dos suspeitos fugisse em um carro, o escrivão da Polícia Civil, Thales Jaime, atirou contra o pneu deste carro. Foi aí que ele percebeu que também tinha sido atingido na mão. Vai passar por uma cirurgia, vai ser afastado, infelizmente, temporariamente aqui das atividades e o Thales também revidou com três disparos que, infelizmente, não atingiu os bandidos. Até porque, né, estava em legítima defesa. Os dois conseguiram, os dois que estavam no veículo, conseguiram empreender fuga e nós, assim, conduzimos os dois da droga e da arma aqui na central de flagrante. Estamos lavrando o alto de prisão em flagrante por tráfico e associação ao tráfico e posse legal de arma de fogo.